Pim-pom São deli-deliciosas folhas, deliciosas folhinhas Sou o Ornito Mimo, é hora do almoço Hoje eu sou o chefe, vou cozinhar algo especial São deli-deliciosos insetos, deliciosos insetos Ai, que bela refeição São deli-deliciosos insetos, deliciosos insetos Oi, sou o tiranossauro, é hora do jantar Hoje eu sou o chefe, vou cozinhar algo especial São deli-deliciosas carnes, deliciosas carminhas Hum, tá muito bom São deli-deliciosas carnes, deliciosas carminhas Mais carne! Ah, eles são dinossauros! Dinossauros? Folhas no meu rosto, o que tenho aqui? Três chifres no rosto, quem sou eu? Meu nome é Tri-Tri-Tri-Ceratops Tenho três chifres no rosto Mexe, mexe! Folhas na cabeça, o que tenho aqui? Uma crista na cabeça, quem sou eu? Meu nome é Paraparaparastaurolovo Tenho uma crista na cabeça Bubu! Uau, que incrível! Folhas na cauda, o que tenho aqui? Uma clava na cauda, quem sou eu? Meu nome é Anquilossauro Tenho uma clava na cauda Bate, bate! Uau, dinossauros! Dinossauro! Pra onde os dinossauros foram? Foram onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Foram para o espaço ou para o polo norte? Teve uma nuvem de poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Pra onde os dinossauros foram? Foram dinossauros! Pra onde os dinossauros foram? Foram para o hospital ou foram viajar? Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Se os dinossauros estivessem vivos Fogo! Me ajuda, homem sauro! Se os braquissauros fossem vivos Se os braquissauros fossem vivos Eu seria um bombeiro Com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos Bombeiro! Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Eu seria um professor Com o meu super cerebro Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Bom, professor! Ha, 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 ha! Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, homem sauro! Se as maias sauras fossem vivas Se as maias sauras fossem vivas Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maias sauras fossem vivas Missão cumprida! Missão cumprida! Damas e cavalheiros! Eis o dinossauro mais pesado Argentinosauro! Tem um corpo bem grandão Peso igual 16 elefantes Sou o dinossauro mais pesado Quem é o mais pesado? Sou eu! Argentinosauro Argentinosauro Próximo! O cabeceador mais forte Paquicefalossauro Tenho uma cabeça muito forte Dura igual uma bola de boliche Sou o cabeceador mais forte Quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro, paquicefalossauro O dinossauro mais rápido! Galimimo! Eu tenho pernas rápidas, rápidas igual um ônibus Sou o dinossauro mais rápido Quem é o mais rápido? Sou eu! Galimimo! 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 Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros vão pedir Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer? Preparar? Apontar? Vai! Anda, 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 anda! Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedes Os dinossauros quadrupedes Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedes Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar? Apontar? Vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula Abana, 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 abana Os dinossauros bipedes Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Vamos, cantem comigo A Anquilosauro B Braquiosauro C Obisognato B Deinônico E Elasmossauro F Fabrossauro G Galimino H Hadrossauro I Iguanadonte J Jaxartossauro K Quentrossauro L Lambeossauro M Megalossauro N Todossauro Todo mundo É a hora do refrão Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Onde estamos? O O Oviraptor P Protoceratops Q Quetzalcoatlo R Ramorrinco S Saltassauro T Tiranossauro U Uta Raptor V Velociraptor W O Ananossauro X Xenotarsossauro Y Xenotossauro Z Zigongossauro Todo mundo Vamos cantar junto Dino ABC Dino ABC Dinossauros de A até Z Dino ABC Dino ABC Dino ABC Mexa 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 sua cabeça Mexa Mexa Pise Pise com seus pés Pise 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 Bata Sua cauda Bata Bata Mexa igual os dinossauros Ah sim Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Morda Morda com seus dentes Morda Morda Mastigue 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 com sua boca Mastigue Rá Pinte a bem alto Rá Rá Mexa igual os dinossauros Ah sim Mexa igual os dinossauros Rá 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 Mexa igual os dinossauros Rá 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 Bum 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 Há muito tempo havia dinossauros Bum Bum Eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bumbum era a época dos dinossauros Eles andavam, eles corriam Eles nadavam, eles voavam A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Mundo dos dinos Mundo dos dinos Bumbum há muito tempo havia dinossauros Bumbum, eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bumbum era a época dos dinossauros Carnívoros com dentes afiados Herbívoros com dentes redondos Legal! A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Bem-vindos ao mundo dos dinos Animal, sauro Oh, sim! Olha o meu pescoço Girafa! Pescoço comprido Pescoço comprido Você não quer um? Quero um! Pescoço comprido Pescoço comprido Você tem um belo pescoço comprido É igual a mim Olha o meu chifre Binoceronte Belo chifre afiado Chifre afiado Você não quer um? Quero um! Belo chifre afiado Chifre afiado Ah, você tem um belo chifre afiado É igual a mim Triceratops com chifre afiado Uau! Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal, sauro Oh, sim! Olha a minha boca Pato Bela boca grande Boca grande Você não quer uma? Quero uma Bela boca grande Boca grande Ah, você tem uma bela boca grande É igual a minha nato titã com boca grande Ah, 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 animal Sa, 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 sauro Animal, sauro Oh, sim! T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex T-Rex de trunculentos dentes? T-Rex T-Rex de tamanho imenso? T-Rex T-Rex de terrível dinossauro? T-Rex T-Rex Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Escavar nossos dinossauro Escavar, vamos cavar Escavar nossos dinossauro Vamos escavar Que ferramentas trazer? Câmera Câmera pra tirar fotos de tudo Tra-la-la-la Vitamétrica Rocha e clorose estão entre os ossos Tra-la-la-la Martelo Pra remover as rochas e pedrinhas Tra-la-la-la Escova Pra remover areia e poeira Tra-la-la-la Uau, já acabamos de escavar E agora? Montar os ossos de dinossauro Montar, montar, vamos montar Montar os ossos de dinossauro Cabeça no pescoço Pescoço nas costas Costas na cauda São ossos no pescoço Costas, quadril, cauda Coxa, perna, pés e dentes São forças de dinossauro Viva! Viva! Corre!